Olá, eu sou o Chico fazendo mais um vídeo aqui pra vocês pessoal, é isso aí. Hoje estou trazendo o The Sims 3 Estações, muitas novidades que a gente teve aí do pessoal conseguir já jogar o The Sims 3 Estações por meio de uma demo que a própria EA liberou pra eles testar o jogo antes pra ver como é que tá e tal, pra ver se tem algum erro. São muito sortudos esses caras que conseguiram jogar o The Sims 3 Estações e eles liberaram algumas notícias que algumas a gente já sabia, mas algumas foram algumas notícias novas. Então eu vou ler pra vocês aqui, lembrando que essa notícia é do fórum osimsbr.net, eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada no fórum que é muito bacana, muito legal. Se vocês quiserem podem entrar lá e ser um membro pra sempre manter informado no mundo dos Sims, né? Então vamos às notícias, não vamos ficar aqui parado, eu vou deixar essa gameplay de fundo aí pra vocês do The Sims 3 Estações que foi da live stream que rolou com os produtores. Não vou deixar tudo, não sei quanto tempo que vai levar aqui pra falar essas informações, mas eu vou ler as informações e vou dar a minha opinião e depois vocês, se quiserem, entra lá no fórum do Simsbr pra ler o fórum, o tópico completo com todas as informações que eu vou ler aqui, as mais interessantes, as mais que interessam a todos nós. Bom, a primeira aqui, a primeira interação é que a gente vai ter como enviar a carta pra algum sim que a gente esteja interessado romanticamente, né? A gente vai poder enviar, só que só quando você tem mesmo uma interação maior entre eles, de um interesse romântico, né? Aí você vai poder enviar uma carta pelo correio e ele vai chegar lá e vai ganhar mais um ponto aí de amizade com ele. Podendo aí gerar mais uma afinidade entre o seu sim e o sim que ele está tendo uma quedinha. Algumas pessoas ficaram em dúvida aí se ia ter o castelo de areia também pro estações, né? Mas, infelizmente, o castelo de areia ele só vai ter nos gerações, né? Ele não vai ter no The Sims 3 Estações. The Sims 3 Estações não vai incluir o castelo de areia. Mas também, se você quer uma alternativa pra ter o castelo de areia, é melhor você comprar a vida urbana, que daí vem muitos outros objetos que foram únicos de alguma estação. E que eu acabei comprando por causa da máquina de lavar, essas coisas que foi bem interessante, que o Ambições colocou no jogo, mas que eu não me interessei pela expansão, então eu não comprei. Então essa vai uma dica aí pra vocês que querem o castelo de areia, mas não querem comprar os gerações. Então eu comprei o vidro urbana que vai vir o castelo de areia e muito mais objetos, né? Não vamos ter sereias no presente no mar, então a gente não vai ter no The Sims 3 Estações sereias, que seria bem interessante pra eles colocarem, né? Então não vamos ter as sereias, pelo menos não agora, né? Eles falaram de um sistema que é Blueprint. Eu não sei o que meio que significa, mas vou tentar ler aqui pra vocês, ó. O sistema Blueprint é como um layout ou um papel de modelo. Você pode criá-los e retorná-los reais. Existem vários projetos prontos disponíveis no jogo. Bom, não consegui entender muito bem o que é esse Blueprint. Espero que eles venham nos falar mais sobre isso mais pra frente, né? Eu não consegui entender muito. Vamos ter aí a briga de bexiga d'água, como eu já tinha falado nos últimos vídeos. Também tivemos a notícia que os Sims não vão morrer no mar, então você precisa ficar despreocupado, porque como todos os lotes do The Sims, o seu Sim só vai morrer em casa, no próprio lote. Ele não vai morrer fora da sua casa. E não seria uma interação muito boa pra se colocar também, né? Pro Sim morrer no mar, mas seria uma interação que ia tornar o The Sims 3 mais real, né? Falando em chuva, essas coisas também, o produtor aqui no tópico, eles falam que vai começar a chover e se você estiver na piscina ou no mar com o seu Sim, o seu Sim vai sair rapidamente e vai puxar o guarda-chuva pra ficar pronto, pra não tomar muita chuva e pra não ficar doente, né? E essas chuvas podem ser repentinamente e vai causar um grande rebuliço onde se você estiver, se estiver na praia, se estiver no parque, vai todo mundo pegar o guarda-chuva correndo, porque é assim que acontece mesmo na vida real, né? Daí a gente não sabe mais ou menos como é que... Não temos aí alguma coisa que vai nos mostrar o vento, né? nas árvores, eles falaram bastante sobre isso, o vento, o calor, que vai deixar a câmera meio cheia de volume, sei lá, não consigo explicar direito, mas eles falaram que vai mudar um pouco a jogabilidade, o vento, a chuva, a neve e o calor extremo vai mudar muito a jogabilidade, a câmera que a gente tá tentando olhar aí, vendo nossos times jogando, né? Mas a gente não tem nenhum vídeo, mas eles falaram que isso tá bem interessante, eu tô bem curioso pra ver o que eles colocaram, né? Que ficou bem bacana aí, já que eles falaram tanto nisso, né? Que pode até mudar um pouco a jogabilidade, então eu quero muito ver pra conseguir entender melhor o que eles conseguiram colocar, né? Agora a gente vai poder tirar uma foto pra colocar em cartões comemorativos, só que isso vai acontecer quando você for numa tenda de fotos, que vai acontecer geralmente aí na troca de estações, né? Naqueles festivais que a gente já vem falando há muito tempo, né? Não vão existir toalhas de praia como a gente tinha no The Sims 2 Bom Voyage, né? Que foi muito legal assim no The Sims 2, porque deixava o The Sims mais real, né? E agora a gente não vai ter, mas eu acho que não é uma coisa, uma perda muito grande, né? É uma forma de comparar mesmo, se no The Sims 2 tinha, por que não vai ter no The Sims 3, né? Mas a gente também não sabe o que que... A gente tem que entender também que o The Sims 2, faltou muita coisa no The Sims 2 estações e outras expansões que eles acabaram colocando, né? E ficou bem melhor o The Sims 3 comparar algumas expansões do The Sims 3 comparadas ao The Sims 2, né? Então a gente não vai criar uma crítica só por causa de uma toalha de banho, alguma coisa que não veio acontecer no The Sims 3 estações, né? Quem sabe aí futuramente a gente não possa ter a toalha de banho, ou uma prancha de surf, alguma coisa assim. A gente não vai ter como mudar as estações, mudar a ordem das estações. Então vão ser sempre a mesma sequência, até mesmo pra deixar um pouco mais real o jogo. Mas eles falaram que dá pra, com o código, eu não vou tentar ler aqui pra vocês, mas depois se vocês quiserem entrar lá no fórum pra vocês dar uma olhada nesse código, eles conseguiram mudar um pouco as estações, né? Eles conseguiram alterar as estações, então a gente não sabe se eles vão consertar isso no final, na versão final do jogo, ou se eles vão deixar isso aí mesmo pra galera poder mudar as estações e deixar do jeito que eles querem, né? A gente ficou sabendo aí que vai ter aquelas duas interações novas, dois traços novos, que é o amo o calor e amo o frio, e elas vão poder ser usadas no mesmo sim, porque se você ama o calor e ama o frio, não tem problema nenhum, você não tem um choque, né? Entre você gostar de calor e não gostar do frio, ou gostar do frio e gostar do calor. Sempre você vai gostar um pouco mais de um do que do outro, mas não chega a ser tanto assim também, né? Então eles falaram que isso daí não vai mudar também no décimo, no décimo e três você pode usar esses dois traços pra poder ficar no calor e ficar no frio, não importa o que... não importa qual temperatura que tiver, né? Como na vida real, os dias vão ser mais longos no verão e mais curtos no inverno, então é uma coisa bem legal, assim, porque eles pensaram muito em criar o The Sims 3 estações, mas levar da realidade, né? O que o The Sims 3 tem a nos oferecer mesmo, né? Que é essa forma de jogar mais real, um jogo, um simulador de vida muito real. Então eu achei muito interessante eles terem colocado isso e não só isso, mas muitas coisas que eu li anteriormente, já falei em outros vídeos, eles deixaram muito bem o The Sims 3 estações e o The Sims 3 conseguiram deixar ele mais real, né? Apesar de ter algumas criaturas sobrenaturais, essas coisas, mas isso daí também é mais uma forma de jogabilidade, não é diferente. Vamos ter arco-íris no caso de uma chuva e de calor ao mesmo tempo, né? Como já mostrou aí até no trailer. E também foi confirmado aí o Halloween com muitas fantasias para a gente colocar nos Sims. E talvez vamos ter aí sim um Natal, como eu já havia dito em alguns vídeos anteriores, porque a gente tem até no Halloween a fantasia do Papai Noel. Então a gente poderá ter sim o Natal, ou de uma forma diferente, não um Natal bem na cara, assim, mas alguma festividade parecida com o Natal, né? Que as crianças podem ganhar de presentes e tal. E eu gostei muito porque Natal e coisas de feriados, assim, eu sempre quis para o The Sims 3, né? Então é muito bom, assim, eles terem colocado isso, porque faz tempo que eu estou querendo, né? E muita gente também, não é só eu, claro. Aí eles falaram que vai existir casaco, capa de chuva, um monte de coisa, um monte de vestimento para o nosso Sims e em cada diferentes estações, né? Então você vai estar no calor, você vai estar usando uma regata, mulher está usando uma roupa mais leve e tal, aí na chuva está usando capa de chuva para não se molhar e tudo. E tudo isso vai ser personalizável, então eu vou gostar, eu sempre gosto de personalizar as coisas, as roupas, os objetos, e isso é muito bom, né? E como eu já havia dito nos vídeos anteriores, não vai ter no Volta ao Mundo festivais, nos mundos do Volta ao Mundo, né? Não vai ter festivais e nem efeitos de clima, porque não tem como. Eu já falei para vocês no vídeo anterior que ia dar muito trabalho para eles tentarem colocar também no Volta ao Mundo essas estações, mas eu acho que não deu muito certo e eles acabaram deixando isso aí para depois, né? E eu até entendo, porque é muito trabalho mesmo, a gente tem que entender, né? E tem algumas informações sobre as árvores, que elas vão continuar com a aparência normal no verão ou no outono, não importa, algumas delas vão mudar de cor e outras vão permanecer a mesma e as árvores do Apollosa Planes, né? Que são muito famosas no The Sims 3, que elas são cores totalmente diferentes e elas vão continuar, vão manter a sua cor no verão e no outono também. E isso não é uma coisa que vai interferir muito na jogabilidade, é mais uma coisa de beleza mesmo, assim, do jogo. Mas algumas árvores, sim, vão mudar conforme cada estação e deixando o jogo aí mais real também, né? Então, pessoal, é isso. Tem algumas informações a mais que eu estou deixando aí para vocês darem uma olhada no tópico. E se você gostou do vídeo, clique aí no joinha, no gostei, se inscreva-se no canal se você gostou do vídeo. Eu vou tentar trazer mais vídeos de novidades do The Sims 3 Etações, que agora que o Sobrenatural foi anunciado, foi lançado aí finalmente, né? O The Sims 3 Etações vai passar a ter mais novidades e cada vez mais novidades eu vou trazendo aqui para vocês. E também vou tentar fazer mais gameplays também, né? Com a placa de captura agora, só faltam alguns últimos detalhes para fazer. Então, eu espero que dê tudo certo agora no meu canal, mas daqui para frente, né? Então, é isso, pessoal. Valeu por ter assistido. Obrigado. Se inscreva-se no canal, dê joinha e não clique no não gostei porque é vírus. Tô brincando. Se você gostou, então, comente também para a gente ter uma interação melhor aqui no meu canal. Obrigado. Até mais. Fui.